Bom dia amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de técnico, de contador e até mesmo em concurso público. Então não deixe de clicar neste link onde estou passando o mouse para poder estar inscrevendo-se em nosso canal. Bom, hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, né? E o exame de suficiência vai ser o primeiro exame de 2014, prova de bacharel em ciências contábeis, o assunto é CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, direito caindo na prova do exame de suficiência. A questão foi a 29 e esse assunto é bastante interessante porque ele é um assunto do nosso dia a dia, afeta qualquer um, né? Não só o contador, não só o técnico, afeta qualquer empregado. Leis trabalhistas é uma coisa que você tem que estar conhecendo para saber seus direitos, seus deveres, então é muito interessante esse assunto, eu gosto bastante. Vamos lá. 29. Assinale a opção que apresenta apenas hipóteses de justa causa para rescisão do contrato de trabalho, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Aí ele tem quatro alternativas, né? E a gente tem que estar encontrando qual alternativa que tem aí hipóteses que causa a demissão por justa causa. Então, vamos estar conhecendo primeiro o que diz a Lei do Trabalho, o que diz a CLT, para depois estar resolvendo essa questão. Bom, agora vai começar a parte chata, né? A gente vai ter que começar a ver bastante teoria, bastante leitura. O direito é assim mesmo. Mas vamos juntos aí, discutindo cada um desses itens e aprendendo mais. Bom, uma questão que cobra memorização da CLT. Com base no artigo 482 da CLT, são os seguintes atos que constituem justa causa para a resolução do contrato de trabalho pelo empregador. Peço que vocês aumentem a resolução do vídeo para poder estar enxergando certinho e estar lendo comigo aqui juntos. Vamos lá. O primeiro ato que causa ali, né? Justa causa, é o ato de improbidade. O que é improbidade? Regra geral é toda a ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visão da má vantagem para si ou para outrem. Exemplo, furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. Então, se você agiu de forma desonesta ou tem algum empregado que agiu de forma desonesta na sua empresa, você pode mandar ali justa causa. Vai embora para a rua, direto. O item 2 fala aí sobre incontinência de conduta ou mau procedimento. O que seria isso? São duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. Mau procedimento é gênero do qual incontinência é espécie. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações, entendendo-se a inconveniência de hábitos e costumes, pela imoderação de linguagem ou de gestos. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. Mau procedimento caracteriza-se como um comportamento incorreto e irregular do empregado, através de práticas de atos que finam a descrição pessoal, o respeito, que ofendam a dignidade, tomando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do veículo empregatício e que não se enquadra na definição das demais justas causas. Então, incontinência de conduta, mau procedimento. Um exemplo clássico seria esse da pornografia. O cara tá vendo pornografia, não quer trabalhar, ou então ele faz o ato ali mesmo com alguma colega de trabalho e ele é flagrado. Aí você é mandado embora por incontinência de conduta, mau procedimento. Então, galera, deixe pra namorar depois do trabalho. Seria o ideal pra você não ser mandado embora, nem a sua paquera. Bom, o item 3 aí fala sobre negociação habitual. Negociação habitual ocorre em justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce de forma habitual atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função da empresa. Então é isso, negociação habitual também é motivo de justa causa. Condenação criminal é o último, não, é um dos itens, né, o item 4. O despedimento do empregado justificadamente é viável pela impossibilidade material de subsistência do vínculo empregatício. Uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. Então, condenação criminal também é um dos itens, né, mas lembrando que tem que ser transitado em julgado. O que seria isso, transitado em julgado? Já tem que ter sido condenado em última instância, né, se tiver ali em processo ainda de que possa recorrer, então você não pode mandar essa pessoa embora. Mas quando é transitado em julgado, sim, já pode mandar embora direto. Vamos ver aqui os próximos itens, né, vamos ver o item 5. A decídia é o tipo de falta grave que, na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que vão se acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isso não quer dizer que uma só falta não possa configurar a decídia. Os elementos caracterizadores são o descumprimento pelo empregado da obrigação de maneira diligente e sob o horário ou serviço que está feito. São elementos materiais ainda a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas justificadas do serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. Então, essa decídia nada mais é do que os pequenos atos, né, pequenas faltas que vão somando ali, né, vários atrasos, várias faltas injustificadas. Uma falta injustificada só não é motivo para mandar embora, mas várias faltas que vão se acumulando ali com o decorrer do tempo. Dá a decídia, né, a pessoa vai levando várias advertências e chega uma hora que ela é mandada embora por justa causa, por decídia, então é motivo justo. Embriaguez habitual, em serviço, não precisa nem falar, né, vou até pular aqui para te poder ganhar tempo. Se chegar bêbado no serviço, um alcoólatra ou drogado, com certeza você vai ser mandado embora. Violação de segredo da empresa, também aqui vou ser mais breve, né, violação de segredo da empresa, você tem que manter o segredo da empresa, você é contratado para manter o segredo da empresa. Então, você não pode sair revelando, assim, para a concorrência o segredo da empresa. Se você está quebrando esse sigilo, você pode ser mandado embora. O ato de indisciplina ou de insubordinação, né, você vai ficar lá desobedecendo seu chefe, vai bater o pé, vai dar um soco na cara dele, você vai ser mandado embora. Abandono de emprego, né, que é o, nada mais é que falta ter justificado ao serviço por mais 30 dias direto, aí você, é considerado que você abandonou o emprego, então é mandado embora. Ofensas físicas, né, morais, ofensas físicas, também agressão física, é mandado embora. Isso aí todo mundo sabe, não precisa nem estar lendo a lei do trabalho, né, é um negócio bem lógico. Lesões a honrar e a boa fama, também jogos de azar, não pode ficar praticando jogos ali, né, poker, enfim, esses jogos de azar com aposta é motivo para ser mandado embora. Atos, ficar jogando truco lá no meio do trabalho ao invés de trabalhar, né, você vai mandar, você vai mandar embora, né, não interessa se tá apostando dinheiro ou não, não interessa. Atos atentatórios, a segurança nacional também, né, lógico, né, a praça de atentados, essas coisas, você vai mandar embora mesmo. E você vai ver que a resposta é alternativa à letra B, né, vamos ver porquê agora aqui, né. Aqui com o enunciado, você vai ver assim, ó, ato de improbidade é, né, tá, se tá certo, vem na letra A, é um motivo de justa causa, incontinência de conduta, mal procedimento, você pode ver que foi lido ali atrás, né, então também é, condenação civil transitada em julgado. Aqui é uma pegadinha, condenação civil transitada em julgado. É uma pegadinha, porque na verdade, a lei, ela diz condenação criminal transitada em julgado. Então eles trocaram a palavra civil, né, por criminal. Se tivesse criminal, estaria certo, mas como está civil, então tá errado, e violação de segredo da empresa, tá correto, né, mas a letra A a gente elimina por causa desse civil aqui. Na letra B, todos os motivos são de justa causa, né, a decídia, o desempenho das respectivas funções, o abandono de emprego, a violação de segredo da empresa, ato de indisciplina e insubordinação. Então o gabinete é a letra B de bola. Vamos ver porquê na letra C. Na letra C fala aqui, desempenho de obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Não diz nada nisso na lei, então a gente elimina a C por causa disso. Na letra D a gente vai eliminar por causa da falta injustificada ao trabalho. Isso aqui não é motivo pra ser mandado embora, falta injustificada ao trabalho. Seria se a pessoa faltasse durante, assim, um longo período, várias vezes, falta injustificada ao trabalho, mas aí não seria mandado embora por falta injustificada ao trabalho. Seria por decídia, né. Que são pequenas faltas que se acumulam durante o tempo, então falta injustificada ao trabalho se elimina. A letra D tá errada e morte do empregado, né. Como se fosse mandar um embora por justa causa do empregado morto. Isso aí é até ridículo. O empregado morto ele não é mandado embora, ele vai mandar direto pro caixão. E é isso, galera. Então, espero que tenha ficado bem clara a explicação. Eu vou falar aí sobre o curso de contabilidade e apostas em PDF. Tem o curso de contabilidade geral, tem o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. O pacote 1, que é apenas contabilidade geral, sai por R$20. A auditoria é R$20. E o pacote 3 ali é custos por R$20. Se você quiser todas as apostilas pra poder ficar craque, você vai pagar R$50 aí, né, pra estar adquirindo elas. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail pro contabilidadeTV, roboteemail.com e vai estar solicitando o seu pacote. Em seguida, você vai receber instruções, né, pra poder fazer depósito, número de conta, etc. E ao ser feito o depósito, você vai estar recebendo elas aí pelo seu e-mail. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador. Aquele abraço, né, pros técnicos também. Tudo de bom aí na prova do exame de suficiência. Os concurseiros também que acompanham o canal, né, continuem acompanhando, porque muita coisa legal ainda vai vir por aqui. Inscrevam-se no canal, dê joinha, compartilhem no Facebook, nas redes sociais, Twitter. E vamos que vamos juntos aí ao sucesso. Deus abençoe a sua vinda. Fui!